e tenho um grande privilégio ah, vou-me sentar aqui na esplanada aqui com a amiga Lucinda porque no palco temos uma grande mulher e uma grande voz preparada para cantar é a Sánia Costa um aplauso para a Sánia junto ao mar fundo azul para acolher a solução a razão não sei explicar a minha inquietação vou pular do sol encontro a luz da Sánia pela onda já se sabe no céu azul e has de ver o meu olhar já me esqueci vai ver sem revelar a emoção de te querer tem tudo o meu olhar por ti vou perder como este ser tem tudo no amor por ti já deixou o desejo o meu eu não sei se é melhor deixar-me amar-te assim porque és tu porque és tu a razão da minha inquietação a noite cai sobre esta luz e vai perguntar o que é Por entre as sombras frias Vem, no meu olhar, deixava-se em cima de mim Sem rolar a emoção de te ver Tenho-te um favor por ti Fogo ardente como este céu Tenho tudo o amor por ti Caprichoso desejo melhor Tenho tudo o amor por ti Sigo alto da pele de olhar Tenho tudo o amor por ti Hesitante por te conquistar Tenho tudo o amor por ti Fogo ardente como este céu Tenho tudo o amor por ti Caprichoso desejo melhor Tenho tudo o amor por ti Sigo alto da pele de olhar Tenho tudo o amor por ti Hesitante por te conquistar Tendo tudo o amor por ti Tendo tudo o amor por ti Tendo tudo o amor por ti Muito bem-vinda. Toma-lhe uma cotovoada. João, como é que está? Tudo bem, obrigado. 25 anos de carreira, não é verdade? É verdade. Este ano fazemos alface, eu, a minha banda, quem me acompanha. A banda, vou apresentar aqui a banda, só um bocadinho. Eu estou em representação deles para quem mais um grande beijinho. Sim, João, 25 anos de carreira este ano. E este tema faz precisamente 18 anos. Daqui a bocadinho vamos ouvir o último single que eu lancei. E se fosse um ano normal, estarias a fazer uma homenagem àquela pessoa com quem te comparo o tempo todo? É verdade, a tira-tira, a tira-tira, não é verdade? Tenho o tributo para... Não, mas está reagendado. Está reagendado para o ano. Agora, este ano, vamos a conhecer este programa. Muito obrigada pelo convite. Sique, à produção, João Banhão, Dias Chaves, vocês todos, muito obrigada. Muito obrigada por este convite. Obrigado. E deixa-me dizer-te só uma coisa, João. Claro. Que é importante. Nós não vivemos sem música. Isto que você está a fazer é importantíssimo. Portanto, muito obrigada e mudanças vão acontecer até ao final do ano. Esperem para ver. Certeza que sim. Muito obrigado, Sônia. Obrigada, até já. Já voltas a este palco do Domingão. Hoje falamos sobre noivos, falamos sobre o amor.